Maquiagem usando 7 produtos em 7 minutos. Será que eu consigo? É o desafio que eu me propus no vídeo dessa semana. Mas antes de eu mostrar pra vocês se eu realmente consegui cumprir o desafio, cliquem no like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Quem sabe mais gente tenha a mesma ideia de fazer esse vídeo. Acompanhem também as minhas redes sociais, tem novidades nos stories todo dia. E se você já é inscrito no canal, não deixa de ativar o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui. Bora lá ver os produtos que eu escolhi e se eu conseguir cumprir a missão. Eu escolhi os seguintes produtos pra fazer a maquiagem. A base Pro Longwear, a prova d'água da MAC, porque ela tem alta cobertura e ela pode ser usada como base e como corretivo. O Magic Primer da Makeup Atelier, que é um combo de diluente e fixador de maquiagem, pra dar uma diluidinha leve na base e tornar a maquiagem na área dos olhos mais duradoura. A sombra Shop da Colourpop, que pode ser usada como sombra e como blush. O lápis marrom da Vult, que pode ser usado na área das sobrancelhas e também pode ser usado pra delinear, fazendo aquele delineado bem básico. O rímel de sobrancelhas Clarita, da quem disse Berenice. Máscara de cílios L2, da Ruby Rose, que dá um bom efeito e rápido. O batom Malvelita, da quem disse Berenice, que é aquela cor simples e fácil que vai com tudo. Começo aplicando a base, usando uma esponjinha, que é pra deixar o acabamento da base mais fino, já que é uma base de alta cobertura. A base já tá diluída no primer da Makeup Atelier, até pra isso, pra refinar um pouquinho essa textura muito espessa dela. E sigo aplicando no rosto todo, testa. A pressa vai deixar o acabamento a desejar, mas o objetivo do desafio é isso, né? Você ir tentando ver o que você consegue fazer com o tempo que você se propõe. Uniformiza a área das olheiras. E aí sigo pra pálpebra móvel, pra uniformizar e ajudar a fixar a sombra que vem a seguir. Vou pra outra área. E vou rebocando tudo pra pele ficar bem uniforme, porque é melhor na vida uma pele uniforme direitinha do que um monte de coisa e uma pele horrorosa. Aí termino de dar um confere. E vou pro próximo passo, sobrancelhas. Vou pentear as sobrancelhas antes de começar. Aí vou pegar o lápis da Vult só pra cobrir onde eu tenho eventuais falhas. Eu não faço o desenho da sobrancelha com ele. Tô só cobrindo as falhas e... Corrigindo o desenho onde precisar. Corrigindo errado, por sinal. Mas é isso aí. Vai ficar desse jeito, porque é o desafio e vida que segue. Agora eu pego o rímel de sobrancelhas Clarita, da Quindice Berenice, pra tentar tapar um pouco da caca que eu fiz com o lápis. Vocês vão ver que o resultado não vai ser muito bem sucedido. Mas a gente tenta disfarçar na melhor maneira possível, fazer a fina. Daí eu vou partir pra sombra. Tô aplicando a sombra Shop da Colourpop. Em toda a pálpebra móvel. Eu gosto de usar o dedo anelar pra aplicar qualquer produto na área dos olhos. Porque ele exerce menos pressão e dá pra você dosar mais a quantidade do que com o dedo indicador ou com o dedo médio, por exemplo. Então vou aplicando nas duas pálpebras e vou desando a cor até chegar ao tom que eu quero. Que é melhor do que você terminar a maquiagem. Parecendo uma versão feminina do Bozo. Então pra isso mesmo eu vou aos pouquinhos acrescentando a sombra. Até chegar no tom que eu quero. É claro que a pressa, olha o que vai dar. Um olho mais escuro que o outro. Mas é isso aí, vida real, gente. Bora! Então é o que a gente faz no desafio. O que a gente faz no desafio é um olho mais escuro que o outro. Vou pegar o lápis da Vult e delinear toda a área rente aos cílios. De maneira bem grosseira, tá? Porque esse lápis vai ser esfumado. A seguir vocês vão ver a pessoa perdida. Porque o pincel que ela escolheu pra esfumar o lápis sumiu. Ela vai pegar o primeiro pincel, ó. Peguei o primeiro pincel que eu encontrei. Um pincel de esfumar sombra que eu não sei nem o que tá fazendo aí. E vou que nem uma louca tentando esfumar esse lápis. Mas é isso aí, gente. A graça do desafio tá nesses desastres. Pego máscara de cílios que vai, né? Pra garantir. Se nada der certo, uso uma base máscara de cílios e bora. Então vou aplicando essa da Ruby Rose que dá um efeito bom e rápido. Então mesmo que eu tenha o tempo de passar só uma camadinha, vai dar um efeito bom. E a gente vai dando uma trabalhadinha. Em seguida eu vou pro batom. Eu escolhi uma ovelhita porque aquele batom passa e vai, sabe? Sem erro. A textura é fácil de aplicar. Mas, como vocês estão vendo, a pressa realmente é minha inimiga. Porque eu não vou fazer o desenho dos lábios igualzinho de um lado e de outro. A pessoa tá crente, tá arrasando. Mas tá com um lábio maior do que o outro. E tá preocupada em corrigir embaixo, né? Agora, pego a sombra. Vou usar ela como blush. Aí, ó. Já errei na quantidade. Mas bora lá. Porque a gente tá apoiando a causa da galera que gosta de chinelada. Siga o meu Instagram pra saber do que eu tô falando. Como o blush ficou muito pesado, eu vou pegar a parte do fundo da esponjinha. Aquela parte mais chatinha. E vou tentar esfumar esse blush pra que ele não fique tão palhacito. Fica apenas um coradinho feliz. Mas não fique exagerado. Ó, tá vendo? Já deu um ar de saudável. Aí vou acertando a cor pras outras áreas. Pra não ficar só naquela bolinha, né? Da bochecha. Eu vou subindo um pouquinho. Vou acertando a cor. Vou dando essa espalhada com a esponjinha. Já que é uma sombra cremosa, né? E essa esponjinha ajuda. Aí, vou pra mais máscara de cílios. Já que eu terminei. A minha vida é assim. Se nada der certo, você coloca muita máscara de cílio. Porque cílios é vida. E bora colocar bastante camada. Não interessa se borrar. Ninguém tá preso nos detalhes. O importante é a gente saber quanto tempo tem pra terminar isso tudo. A pessoa se esqueceu que tá gravando um vídeo e olhou lá pra baixo do espelho. E aí, taca-lhe máscara de cílio. Posso sair com cara de palhaça toda boada, mas máscara de cílio a gente tem, gente. Aí dou um confere na área do corretivo, pra ver se não acumulou a base. Já tô meio agoniada. Porque tô vendo que tô terminando. E fico com essa cara de paisagem aqui. E sim! E sim! Finalmente! Deu o tempo e fiz em menos... E deu menos de sete minutos! Então, esse foi o vídeo onde eu me desafiei a fazer uma maquiagem em sete minutos usando sete produtos. E agora eu vou desafiar duas pessoas que eu gosto muito pra fazer a mesma coisa. Elas duas não têm YouTube. Elas têm Instagram, que é a Daniele Honorato, mais conhecida por muita gente como Unha Bonita. Que agora também tá fazendo vídeos de maquiagem, stories sobre... Mostrando as coisas preferidas dela de maquiagem, mostrando esse outro lado dela. E a Cassandra Veloso, que é treinadora da MAC. É aqui de Brasília, uma pessoa que eu conheço há anos e amo. E eu vou desafiar essas duas lindas lá no Instagram a também fazerem uma maquiagem em sete minutos. Um beijo e até o vídeo da semana que vem.